Realizadores independentes de todo o Brasil mandaram suas reportagens documentais para o Futura. Uma série de programas inéditos com temas surpreendentes, onde o debate e a reflexão tem lugar garantido. E se você quiser ser nosso parceiro e ajudar a fazer a próxima temporada, visite o site e veja como participar. Sala de Notícias, de segunda a sexta, duas e meia da tarde.